A TV Nikkei retorna ao 19º Festival do Japão. Vamos pra lá! Vamos entrar e mostrar as principais atrações e os protagonistas dessa grande festividade. Vamos juntos! Para o Festival do Japão, convergem grandes empresas nipo-brasileiras. É uma vitrine para a mostra dos seus produtos e relacionamento com seus clientes. O que o senhor acha desse grande festival aqui? A vida de 2020, a gente tem os caras do Japão. O que os caras do Japão são nosusos. E o mesmo que a gente descanse para o cliente, que é o caro que trabalha. Uma vez que os caras são me criados e os caras são mellizados. E o Brasil, a amizade Brasil-Japão já passou mais de 120 anos, e imigrantes japoneses também mais de 107 anos por aí, né? Então, ele queria mostrar o grife do Japão, Toyota, tecnologia, mundial. Então, queria mostrar esse grife bom para os japoneses também, para os brasileiros também, né? E a Toyota, presidente, continua líder mundial na liderança da fabricação de carros? Sim, né? Muitos anos, né? Um, dois anos, né? Não é assim, é muito importante primeiro lugar, segundo lugar. Só que sempre essa qualidade boa, né? Sempre, assim, bom nível. Queria mostrar para o mundo. Como é que o mercado brasileiro está se comportando nesses últimos anos e qual a perspectiva, né? Muitos anos, ele é até o valor do mercado, né? Muitos anos, né? Tô, oуры? E olha aqui, né? Muitos anos, né? E agora, o pelo mercado brasileiro, né? Tempo, né? É agora, o facebook, né? Tô, né? Tempo, né? E aí, tá? Tempo, né? Tô, né? essa crise do Brasil, ele se sente muito, né? Só que ainda Toyota dá para expandir o Brasil todo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, viu, com o Nossan, sobre esse Prius híbrido, que é uma novidade, grande novidade aqui no mercado brasileiro, né? O que é que o Prius híbrido? PHV é só não disponível, então aqui é um hybrid. Mais antes do modelo do modelo, mais ainda mais de 10% de energia. E o melhor do modelo é o estabilidade. O motor do motor é muito elevado. Então, se você gostaria de fazer. Novo carro, novo lançamento, por favor. Tem boa qualidade e estabilidade também, muito excelente. O Lexus Rx? O Lexus Rx? É uma grande alegria para a Toyota, porque a comunidade de Nikka é uma comunidade importante aqui no Brasil e nós como grande empresa japonesa e líder no setor automotivo temos o maior prazer em nos associarmos com esse evento. Como é que foi o desempenho da Toyota ao longo desses anos e particularmente neste ano de 2015? Vocês estão difíceis, não é? É, de facto, enfim, toda a gente sabe que o mercado está difícil, é um mercado onde a crise económica e a confiança dos consumidores, ela tem afetado a performance do mercado. Mas graças a Deus o comportamento da Toyota tem sido muito bom, em grande parte devido ao serviço que os nossos concessionários prestam aos nossos clientes, que é um serviço de primeira linha, em virtude do valor de retoma e de revenda dos nossos carros ser muito alto, o que dá muita confiança a quem tem um Toyota e graças a isso e também aos lançamentos de novos produtos que a Toyota tem feito nos últimos anos, que tem tido bastante êxito, nós conseguimos manter as nossas vendas apesar da quebra de mercado de quase 50% nos últimos dois anos. Então, cada mês eu viajo de São Paulo para a Japão e tenho reuniões com a Toyota, e hoje, quando eu passei esse exibito, eu sinto que estou em Japão. So many people are smiling and enjoying the great food, the great displays, and I feel a sense of family here. So, I hope we continue to have this great event year after year to reinforce the importance of Japanese culture and Brazilian culture. This event, I can summarize in one word, SUGOY! SUGOY! Estou traduzindo-me. Do you like Japanese food? I love Japanese food, all Japanese food. All Japanese food? Yes. Where are you from? I'm from United States. I was born in Detroit, Michigan, and currently my home in United States is in Naples, Florida, but I have been living in São Paulo for the last three and a half years. A TV Nikkei retornará ao Festival do Japão. A TV Nikkei retornará ao Festival do juksu caça de weren't macIEs, Florida? Bese de demonstrations, Orlando, Luxor? A TV Nikkei retornará ao Festival do Galém T